salve dons bom dia bom dia bom dia bom dia universo bom dia brasil bom dia galáxias e multiversos quânticos você que tá aí no futuro me ouvindo eu sou o alex gags aqui do passado é no rio de janeiro brasil esse caos total rio 40 graus caos total é galera tem feito minhas live lives né habitualmente aos sábados de manhã cedinho no antes de atacar aqui na situação compromisso que eu tenho os sábados aqui na barra é quero dizer que tem um videozinho meu simples muito simples mas feito com muito carinho feito com mim editado por mim dirigido por mim a flávia costuma dizer que eu sou lula mulusco é do single respondam responda ao e mail que tá no ep latin que eu sou então eu produzi todo aquele clipe zinho lá da maneira eu lógico e tem companheiros companheiro que quer me ajudar a filmar meu amigo braga praga meu companheiro guerreiro parceira a sua amigaço chapa ele que fez algumas algumas filmagens lá e o braga bicho tá conversando com ele bicho ele tem um dom de porra pra filmar bicho de um papo ele entendeu a idéia entender o clima e foi e me ajudou muito nisso muito 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 mesmo valeu braga brigada e pelo carinho pela moral irmão e aí depois eu fui editar então eu fui pirar nas edições enfim eu não tenho uma experiência com edição de vídeo de maneira que eu possa falar assim olha eu sou um editor de vídeo nato não eu sou um cara que saco de áudio de gravação de áudio é que trabalha com isso e estudo isso há mais de dez anos de 99 98 99 e quando eu vi o link quando eu estava produzindo contava sendo produzido meu primeiro disco toda emoção vale a pena eu trabalhei com o link olivete eu miguel maicon sulivan e foi ali que eu vi o link com trabalhando e vi como é que o como é que o cara trabalhava e aprendi muita coisa ali só observando o link com trabalhar então depois dali noventa e sete noventa e oito noventa não é isso aí é desculpa sendo isso é dois mil noventa e nove dois mil dois mil e um é mais ou menos esse período aí eu comecei a ler bicho na época a internet era uma cagada era conexão de escada é as informações eram escassas quem tinha informação retia a informação que eu acho isso é uma atitude tola é e de uma pessoa insegura não caso o link olivete a perguntava ele respondia perguntava ele respondia tudo não tinha essa ele mandava essa aqui faz assim faz assado babá é assim eu tô usando esse tô usando assado e ali eu ficava só o silêncio né aprendendo ali a ver como ele produzia como ele editava as coisas então é depois dali eu comecei a ler muito sobre isso então aí eu comecei a estudar várias da uns plaquinhas na época para gravar o que que era latência como funcionava essa coisa toda da da conversão do áudio né analógico digital e enfim eu posso dizer que eu tenho alguma algum conhecimento em áudio devido a essa estrada toda que eu tenho de dar uns que eu vim estudando e optei por uma que eu trabalho com funcionar eu gosto muito dele ele é muito pra mim ele eu a minha humilde opinião melhor para edição de de áudio de mídia tranquilaço sem grilo algum tudo 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 certo apesar de eu estudar outras tem uma tendência agora a tu tem tendência a curtir o ríper mas não adotei de fato ainda por várias questões por preguiça também porque no sonar já tá tudo na mão já faço meus lances já deixa ali tudo certinho tudo tudo já não como tem que ser eu já abro pá já vou na boca o ríper o ríper na verdade eu ainda tô namorando ele ainda dando as bitocas enfim de vez em quando rola uma massa mas tá devagar devagar ainda não sei se vou casar com ele não por enquanto eu casado com sonar então na questão do do meu clipe que eu editei ele gravei imagens selecionei imagens fiz um roteiro zinho básico bem 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 como é que eu vou dizer bem bem tranquilo sem coisas megalomaníacas hollywoodianas eu fico editando ele aos poucos funcionar no sony vegas eu já tinha instalado na minha máquina muitos anos já tinha um certo carinho pelo sony vegas mas ainda não tinha é embrenhado nesse caminho da edição de vídeo e só ficava ali pá olhando ele coisa e tal eu sou um cara que gosto muito de cinema gosto muito de vi muito filmes assisto muitos filmes é de várias várias pegadas tantos de heróis que o homem amarro quanto sempre é ficção científica no ar essas coisas todas assim eu curto bastante se olhar e aí eu bicho meti a mão e fiz né o clipe tá na youtube quero pedir novamente que vocês que estejam assistindo ou já assistiram por favor de um like não deixe de dar um like não deixe de compartilhar porque a gente tem na internet o facebook tem um tal de um algoritmo que ele bloqueia todo todas as paradas que não estão fechada com eles tipo você não tá falando a merda se não tá falando putaria se você não tá nós tu te bloqueia e eu bicho tô aqui no meu barquinho no oceano desse mundo da música não é um barquinho não tô aqui numa jangada tô remando pra caraca aqui de vez em quando bate um vento na minha vela e pá mas depois a vela depois pá depois depois pá depois entendeu mas ultimamente tem depois vai pá de novo então é isso você me ajuda aí eu te peço isso com toda humildade com todo carinho com todo respeito dá um like da compartilhada eu fiz duas versões uma edição que a primeira eu curti também a segunda eu já editei coloquei umas outras coisas que achei legal também ficou maneiro também quis colocar no ar botei no ar então tá lá duas versões você pode escolher a que você mais curte compartilhar desde já eu já agradeço pelo carinho pela moral é no facebook compartilha direto na minha página oficial também é eu tô aí tô na luta tem notícias boas é na verdade são três esse tempo todo que eu fiquei sem postar material já não sei se eu já comentei isso eu comentei se eu comentei se me perdoe que eu tô ficando gaga tem um amigo aqui falando aqui do meu lá atrás de mim aqui falando de máquina do menino lá do sabadaia mas tudo bem tá tudo certo então ele é fechamento escuta um maluco né vai ó viu se ele der mole fudeu então é o seguinte primeiro ep latin soul com duas músicas conforto e abrigo e respondo e-mail já já está é em todos os sites de streams spotify deezer é chegou no itunes tá na claro música e tá no playlist da é claro música som novo lá eu tô abrindo lá essa playlist com as duas músicas pô que legal né uma notícia linda muito obrigado pessoal do daí música que me deu a moral e do claro também tá lá pela oportunidade é também entrou no ar aí vem um single chamado rio de janeiro station que é uma canção minha com letra do beheld já também tá no ar tá em todas as plataformas e por fim eu mandei a última leva agora que é o amabilidade que é um ep com três músicas que tenho são quem vem de lá amabilidade e sequestraram a nossa música então esse ep também entrou essa semana no deezer é já já está chegando no spotify porque começa nesse caso desse último ep começou entrando pelo deezer e depois vai seguindo a galera spotify deezer depois vai entrar no tindal e outros sites amazon.com amazon.com e outros sites de streaming de música né então então são esses três efeis que estão aí na área três efeis não dois efeis um single latin soul o amabilidade que é um ep também e o single rio de janeiro station então convido todos vocês a dar uma olhada na culpa compartilhada da escutada no material são canções com temas temáticas né rio de janeiro station fala da realidade do rio de janeiro grande letra do meu amigo beheld reflexão assim achei uma letra irretocável pra mim fico muito feliz quando tem parceria com ele e ele caneta alguma coisa que eu mando pra ele já tenho uma parceria com ele de anos o disco man balanço é todas as letras do beheld fora as outras pensamento nu sonhos pro meu bem caraca e aí vai né já perdi a conta o site que mais a minha discografia tá completa é no claro música são 150 fonogramas que eu produzi 150 não é tirando o disco lá da bmg que são três fonogramas que não são meus o resto é meu então tem em torno de 142 fonogramas mais o disco da bmg também que tá nesse bolo doido fala dom meu amigo e lincoln lira meu querido meu amigo lincoln lira quanto tempo eu não vejo e aí dom beleza porra show de bola te ver cara grande beijo no teu coração e tem que tomar um café porque a hora dessa aí trocar uma ideia enfim botar o papo em dia não é é então é isso lá claro música tá com meus discos tô praticamente completo já em outros sites você encontra o grande parte e em outros partes em outros sites não pode crer pode crer vincão grande amigo velha longa data e você encontra então essa sites com alguns sem enfim o completo tá no claro música então se você é cliente do claro música eu convido você a pintar lá no claro música e enfim ouvir baixar sabadaia mandar pros amigos blá 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 é outra coisa eu tô com meu podcast no ar que é o salvidom ele tá no que tá sendo reproduzido lá quero mandar um grande abraço meus amigos lá da do rio grande lá de porta alegre é rádio negritude eles tão bicho divulgando esse material lá e eu quero agradecer a oportunidade o carinho o respeito e os caras tão lá pô tão toda hora pô tanto eu tenho as vezes eu demoro a gravar o salvidom que eu ouço os discos com calma é escolho os discos com muito com muita muito critério né porque pra tocar o que já nego toca bicho então deixa neguinho fazer o lance eu não quero fazer igual eu quero fazer diferente então eu vou ouço um disco esse disco é legal aí eu faço um um podcast um episódio só com aquele álbum é eu tô com álbuns em mente pra fazer aqui é novos episódios mas eu tô ouvindo com muito carinho com muita atenção com muita calma pra escolher o álbum certo então mas lá já tem um tem 30 episódios então dá pra galera se divertir dá pra ouvir então tem muita coisa lá que até outro dia sem querer eu tava ouvindo o podcast a rádio a rádio negritude acompanhando a programação lá e aí entrou um meu programa e eu nem lembrava que eu tinha gravado aquele episódio então fiquei até foi uma grata surpresa pra mim fiquei feliz de ter escutado aquele aquele episódio que era Johnny Mitchell aquele disco da Johnny Mitchell é muito bom um dos melhores discos que eu já ouvi a orquestração show de bola uma classe uma elegância bem bacana então eu convido vocês pra dar uma escutada lá e aí eu ouvi quero também dizer pra vocês o seguinte eu vou tá no Toca Tudo o amigo comprou uma moto nova lá tá arregaçando pra ver se tá funcionando direitinho é eu vou tá no Toca Tudo minhas músicas tão tocando lá com meu amigo Renildo Gomes lá em Duque de Caxias ele tá num uma nova emissora e eu produziu a vinheta do programa dele né já produziu várias vinhetas quero mandar um outro abraço aqui pra pro Renildo né mandar um abraço pro Renildo que tá lá atacando nessa nova rádio SBR se eu não me engano é de Duque de Caxias FM 96 aí eu não me lembro mas vocês botam em SBR eu botei até um link é na minha página pessoal pra acessar a rádio o programa dele vai ao ar de meio dias duas e o Renildo é um grande amigo grande locutor gente fina quero mandar também um abraço pro meu amigo Marcos Mendes lá de São Paulo da MKK Web Rádio que bicho me dando moral sempre 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 me botando nas fitas lá da Feira Brasil tocando minhas músicas lançamentos comentando também já produzi várias vinhetas pra MKK Web Rádio com o maior carinho com muito carinho com muito amor muito respeito a rádio é conheço a rádio desde o início praticamente e o Marcos é um cara visionário é um cara que sabe tá à frente vislumbrou tudo isso agora já começou lá atrás e aí até lembro como foi tava ouvindo por acaso ouvindo a rádio na época aí o slogan da rádio é chega de bunda music é você artista independente você tem um álbum tem um trabalho manda pra cá que a gente toca show de bola velho então o Marcos é um cara que a gente tem que sabe bicho sempre orar pedir a Deus por esse cara porque é um cara visionário um cara do bem um cara da luta é um cara de Deus bicho porque enfim tá na batalha junto com a gente nessa guerra toda aí mediática né é que a gente vê todo dia né nos rádios nas tradicionais rádios o jabá tá fechado e o negro só toca aquele negócio ali bababá aquele sabadá aquele causão de sempre aquela velha música de 1930 o velho novo sucesso de múmia além sabe então é isso todo mundo já sabe dessa história as pessoas estão acordando pra isso graças a Deus estão deixando de prestigiar e eu acredito que a gente tem que prestigiar quando realmente a rádio faz uma diferença toca música nova é mostra um material novo é traz novidades né agora esse tipo de trabalho que tem sido feito é não é legal então a maneira da gente protestar é não ouvindo deixando de ouvir as rádios e ou cobrando lá e manda um e-mail lá pro locutor quero ouvir fulano de tal quero ouvir lalala bababá quero ouvir entendeu senão o nego vai continuar empurrando essas cagadas que a gente ouve todo santo dia nas rádios eu ouço uma rádio só que é por causa de notícias e mesmo assim ouço tum ouvi o que eu queria ouvir e desliguei é televisão bicho limei geral geral tuft geral ouço ali uma notícia ou outra porque bicho quando eu começo a escorrer sangue eu desligo o nego só sabe trazer desgraça bicho você acorda e liga a televisão é sangue jorrando sangue pra caraca e tu putz sacanagem é isso mesmo é e é isso mesmo então eu desliguei geral não acompanho tvs eu faço minha programação na internet no youtube eu seleciono muito 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 que eu quero assistir não dou bola pra esse maluco mala que fica de causada por ensinando a criança a se suicidar ou quanto sabe é causada geral tô fora não tem mais idade pra isso então é isso galera é meus vídeos estão aí eu vou ficando por aqui ah última lembrança moleque acho que eu tô ficando gaga eu tô no palco mp3 palco mp3 Alex Guedes tem lá várias coisas minhas algumas canções pra baixar outras pra ouvir no site dá uma compartilhada dá um like tô parecendo filho de cego né mas é isso tô pedindo na moral no carinho na humildade um like uma compartilhada tá e desde já muito obrigado por tudo pelas orações quero dizer que minha mãe tá bem melhor ela semana passada teve um episódio que foi preocupante pra gente fiquei atordoado meio sem cabeça correndo pra lá e pra cá mas graças a Deus ela tá bem já tá muito legal já tá pô cem por cento praticamente cem por cento vai ao médico a semana aí mais para as consultinhas sabadaia mas no mais tá tudo tranquilo tudo voltando ao normal quero agradecer as pessoas minha família pessoal que pô tá sempre comigo é minha família minha esposa tá sempre comigo junto ali Guerreira tá sempre junto enfrentando esse essas dificuldades do dia a dia da vida aqui no Brasil que é difícil pra caramba né é minha família que eu digo vem várias pessoas tem meu irmão tem minhas cunhadas tem minha sogra pô tem meu cunhado meus cunhados que são caraca são meus irmãos bicho Leandrinho Tio Jobs que é road também que trabalha comigo é é mecânico de moto pô cara show de bola que tiver uma moto aí pra consertar fala com ele o Leandro não enrola o Leandro conserta de verdade sem caô sem mentira sem ficar enganando ninguém sem ficar roubando saco é dando papo de set nada disso Leandro saca bem é tá com a lojinha dele aí online que vai vender alguns produtos de moto enfim ele tá desenvolvendo esse projeto aí tamo junto e ele é parceiro parceiro mesmo Braguinha então bicho também outro parceiro bicho amigo mesmo a gente pô se diverte junto é chora junto ri junto a gente tá junto a gente virou uma família são dois irmãos mesmo fora a outra galera que tá sempre comigo me apoiando aí tem um chileno pô chileno parceiraço amigaço é profissional pra caraca conheço chileno há pouco tempo em relação aos outros amigos que eu tenho mas amigo a gente reconhece simples assim então chileno meu amigão tamo junto tamo na batalha tamo na corrida e a gente vai chegar lá então é isso galera discos novas músicas novas é já estão no ar obrigado pela atenção pelo carinho mais uma vez paz luz e muita música show de bola vamo que vamo antes às vezes beijo que não não des